O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse, também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. E Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra de hoje nos convida, assim como no salmo, a sempre caminharmos seguindo as estradas do Senhor, seguindo os seus caminhos para que nós não vacilemos. Três palavras hoje podem guiar a nossa meditação. A palavra perseverança, a palavra fidelidade e a palavra caridade. O Evangelho de hoje nos convida à fidelidade. No Evangelho de hoje, narra a entrega daquele rei que dá cem moedas a cada um dos seus dez desempregados, para que cada um deles soubesse como administrar a sua vida, como administrar aquelas cem moedas. Essas cem moedas, elas significam aquilo que Deus entrega para cada um de nós, os nossos dons e talentos. Como muitas vezes nós estamos administrando os dons e talentos que recebemos de Deus? Será que estamos administrando com fidelidade esses dons que recebemos desde o dia de nossa concepção de Deus? Ou será que muitas vezes nós estamos escondendo, guardando, como aquele servo que foi infiel, que não foi perseverante, guardando em um lenço, escondendo tudo aquilo que Deus entrega em nossa vida. Também, a perseverança. Na primeira leitura de hoje, nós vemos ali um tempo de perseguição, ainda com o rei antíoco, aonde aqueles sete filhos foram mortos na frente de sua mãe. E ao chegar ao último, o rei quer fazer uma proposta. Você quer permanecer com a sua vida ou você quer permanecer com a sua fé? Muitas vezes, o mundo cobra de nós a nossa perseverança. Será que às vezes os dons e talentos que nós recebemos nos deixam praticar a nossa perseverança? Será que muitas vezes nós deixamos de ser perseverantes e acabamos deixando Deus em segundo plano e seguindo outras ilusões em nossa vida? Esse é o convite que nós recebemos da liturgia de hoje. Sermos perseverantes, mesmo que muitas vezes as provações apareçam em nossa vida. Muitas vezes as dificuldades aparecem, mas Deus espera de nós a perseverança, pois Ele foi perseverante até o fim, até a sua entrega total na cruz, por amor a cada um de nós. O que nos leva a contemplar o terceiro convite, a terceira palavrinha de nossa liturgia da palavra de hoje. Olharmos o exemplo de Santa Isabel da Hungria, o exemplo da caridade. Ela, que mesmo sendo ali esposa do rei, no quarto, ela também teve ali as suas provações. Também após a morte de seu esposo, ela também passou ali por um tempo de várias provações. Mesmo tendo ali os três filhos com o rei, ela também se sentiu abandonada durante um período de sua vida, a qual ela foi acolhida pela comunidade ali dos franciscanos. Onde logo após, mesmo ela tendo a oportunidade de voltar ao reino da Hungria junto de seus filhos, ela também faz uma opção de se tornar perseverante. Perseverante na obra da caridade e fiel à obra franciscana. Ela entrou, então, na Ordem Terceira Franciscana. Onde ela dedicou a sua vida, construindo também um dos conventos da Ordem Terceira. Onde ela dedicou a sua vida através deste convento e servindo também no hospital. Servindo aos pobres, servindo aos mais abandonados. Santa Isabel da Hungria é para nós hoje, não só esse exemplo de caridade, mas também um exemplo daquela que foi fiel à obra de Deus na Ordem Franciscana e também daquela que foi perseverante até o fim no chamado de Cristo Jesus. Por isso, hoje, nós também, sendo esses convidados a participarmos do seguimento de Jesus, sendo perseverantes, fiéis e caridosos, que possamos, a este Deus da vida, ofertar a nossa vida, ofertar o nosso coração. Por isso, com muita fé, com muita alegria, aproximemos o nosso coração de onde estivermos, em nossa casa, em nosso trabalho, onde estivermos acompanhando a Santa Missa. Legenda Adriana Zanotto